Salve rapaziadinhas, estamos no Lave Lave de novo com esse PC aqui, que aconteceu o seguinte cara, ele falou que derrubou água, o dono do PC falou que derrubou água aqui no PC, ele não me falou aonde exatamente, só que tipo assim, ele falou que secou, continua usando por alguns meses e aí agora, depois de alguns meses, o PC parou de uma vez e não liga mais, não faz mais nada, então eu liguei aqui o cabo de energia, tá alimentado, realmente, PC cara, não dá nenhuma resposta, não gira fã, não gira nada, não dá nenhuma resposta mesmo, tá, então cara, o que eu acho que eu vou fazer, né, acho que eu vou pegar uma fonte nova aqui, fonte de testes aqui, pra gente já testar com uma fontezinha, né rapaziada, e ver o que pode estar acontecendo, tá, se é algum problema de fonte, ou se é placa mãe, se é placa de vídeo, tá, então assim, água, né, líquido, quando derrubou no PC, na verdade é o inimigo número 1 do PC, né, o líquido, então, é, caiu cara, já dá curto, e, geralmente, já para de funcionar na hora, como já faz algum tempo, né, que caiu, então, provavelmente já secou, né, mas pode ter oxidado, pode ter acontecido alguma coisa aí, com algum componente, tá, antes, vamos tirar aqui a fonte, ó, tira aqui o cabinho, aí, ó, tira esse, tira os 24 pinos aqui também, nossa, mas tá apertado isso aqui, cara, peraí, peraí, vou tirar aqui a parte de trás, vou soltar o 24 pinos aqui, tá muito travado, ó, vamos lá, peraí, Ah, tá, tem uma Hellermanzona aqui, peraí, rapidinho, deixa eu pegar aqui o alicatinho, 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 vamos tirar aqui, Hum, a fonte é uma fonte, olha aqui a fonte que é, ó, a fonte que é aqui, ó, Pessoal, é, essa daqui é a braba, né, rapaziada, essa daqui é, explosão de amor, O Bloco está até feliz, ele tá nervosada, fonte de caça, bom, brincadeiras à parte, é uma fonte que, mano, todo mundo fala mal, mas nunca me dá pau, então, opa, lá ele, nunca me dá problema, né, essa fonte aqui, rapaziada, então, Então, ó, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos colocar, nossa, olha, vai dar pra enxergar, daqui, ó, nos oito pinos ali, Tá solto, mas é só um que tá solto, o outro não, ó, então, assim, não é pra ser esse problema, tá, mas depois a gente liga de novo com essa fonte dele, né, vamos só, nossa, mano, que fonte dura, velho, Que isso? Nossa, também tá tudo travado aqui, ó, vamos tirar aqui a fonte, vamos ligar, nossa, velho, Será que é o que eu tô pensando? Não, 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 acho que não, caramba, aí, beleza, tá ok, ó, esse pontinho, achei que tava derretido, sabe? Nossa, ia ser um preju, hein, beleza, ó, vamos colocar aqui agora a nossa fonte, Aparentemente, cara, eu não consegui ver ainda, em cima da placa de vídeo parece ter umas gotinhas, né, ó, em cima da placa de vídeo, Deixa eu acender aqui o flash, ó, lá, tem umas marquinhas assim, né, ó, lá, umas gotinhas e tal, Só que, né, não dá pra saber se isso daí realmente é o líquido que ele comentou, né, vamos ver aqui agora, Ó, beleza, deixa eu ligar agora a placa de vídeo também que eu não liguei, né, esqueci, E aí a gente tenta ligar, né, vamos ver o que vai acontecer, né, como Ó, tá ligado É, rapaziada, acho que o BO foi grande aqui, hein É, esperamos que seja só a placa mãe, né, que não tenha danificado algum outro componente, né, rapaziada Como, né, não dá pra saber aonde caiu exatamente, nem o dono do PC sabe direito aonde caiu, então fica mais complicado, né, Vamos fazer o seguinte, é, vamos desmontar aqui agora e ver se tirando aqui alguns componentes se o PC pelo menos liga Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte, ó, peguei aqui o testador de fontes, né, pra gente colocar aqui na fontezinha dele, ó, do cliente, E aí a gente testa e vê se vai girar a fonte pelo menos, né, que aí tá energizando, ó, vamos ver aqui, ó Ó, liga aqui, será que dá pra ver? Pera aí Dá pra ver já Tá vendo? Aí, ó, tá girando lá dentro o fãzinho, né, borrazinha Então, beleza, tá Não, isso não significa que ela está funcionando 100%, tá, porque às vezes ela gira, mas ela não consegue passar energia suficiente pra ver se funcionar Mas aqui já é uma garantia de que pelo menos tá energizando, né, a gente pode tentar ainda continuar com ela, tá Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui a placa de vídeo, deixa eu pegar aqui a maquinosa, a braba, né O pessoal pergunta muito do nome, cara, todos os vídeos que eu vejo é o nome dela, Works, tá vendo aqui, ó, do AliExpress Será que tem ainda, Blocos? É que eu não sei se tá compensando, mas é o caso da taxa, né É, acho que tem, é muito boa, mano, vou falar pra você Então, essa aqui, ó, é a caixinha que vem, né, com a Works aqui, ó, tá vendo, ó Vem aqui dentro, maletinha bonitinha, né, da hora, tá vendo, ó Vem todos esses negocinhos aqui, ó, pra você usar a Fenda, a Philips Tem, cara, tudo, ó, as pequenininhas, as normal Muito legal isso aqui, né E a bateria dela dura, viu, cara, dura umas duas semanas, assim, ó Usando todo dia, hein, uma semana e meia, mais ou menos Não liga e desliga Tem também o ledzinho aqui pra ajudar, né E tem a força dela também, ó Que vai do 1 até o 7 ou o máximo que, tipo, dá o torque total nela, né, no caso E vamos usar ela Então, ó, sempre vai ter na descrição pra vocês, tá Mas É, por conta da taxinha do amor, né Aumentou um pouquinho mais o valor Mas mesmo assim ainda compensa, viu Aí, ó Ela é forte, velho É fortona Vamos tirar primeiro aqui a placa de vídeo, né E aí a gente vai vendo aonde que afetou É, aqui na placa de vídeo parece que tem algumas marquinhas, viu Ó Não sei se vai dar pra enxergar aí, Lohan Ó Tem aqui também Tem aqui também umas marquinhas Então pode ser que afetou também a placa de vídeo, né A placa de vídeo dele é uma 1660, né Modelinho da Galaxy Aqui, ó Galaxy É, falando em Galaxy, né, Blox Tem uma Tem uma Galaxy aí Uma Galaxy da Pichal Aí, ó Nova parceria da Pichal com a Galaxy Os caras Lançaram uma placa de vídeo com a carcaça da Galaxy Uma 4060 carcaça da Galaxy Só tirou os colandos aqui, ó E trocou a caixa também Trocou a caixa Colocou a caixa da Pichal Stonks Stonks, né Beleza, né Fazer o que, né Vida dura, né Vamos ligar assim agora, então A gente pluga aqui os cadenas novamente A fonte aparentemente está ok Será que está ok mesmo, Lohan? Ah, eu acho que está E ela sozinha também girou, né Então é um sinal É um bom sinal, na verdade, né Ó, coloquei aqui, então Os oito pinos de novo, ó Oito pinos, vinte e quatro pinos Vamos ligar sem É, imagino que não vai dar imagem Porque esse processador É o Não sei qual que é o processador Mas enfim Ui, mesmo assim não ligou, rapaziada Não ligou, mano Acho que a palaca mãe foi de F, hein Press F aí nos comentários, aí, ó O que vocês acham que é? Não sei qual que é a palaca mãe Tem que ser alguma outra coisa, né Rapaziada Mas infelizmente, ó Não liga, não faz nada Eu vou fazer o seguinte Acho que vira Será que vira montar na bancada? Vira É Fazer o seguinte, na verdade É, vou ter que ligar de qualquer forma Na bancada, né Pra testar Oxi O que você mexeu? Aqui no painel frontal Oxi Olha o outro cai Maluco Tomei um susto, falei Oxi Caiu, né Bom, aparentemente Ligou aqui, hein, Lohan Maluco, cara Deu uma mexida aqui, ó Vamos, peraí Vou desligar de novo Deixa eu desligar aqui Não, deixa eu só ver Se vai ligar Peraí, ó Olha, ó Ó, um, dois, três e Oxi Nossa Bom Né Acho que menos mal, né Menos mal Mexi ali no painel frontal Voltou a funcionar Pelo quê? Não? Ah, não sei Meu nariz tá um pouco entupido Mas não tô sentindo Não tô sentindo nada Tá furando ou tá louco? Não tô sentindo nada Esse meu nariz esquerdo Tá entupido O direito tá normal Mas não tô sentindo nada não, cara De verdade Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui o nosso Cadê o Aqui, ó Pra ver se tem alguma coisa esquentando Sabe? Mas acho que não Se também tivesse Já tá recebendo fumaça Pelo tempo Vamos ver, ó Se tem algum ponto Que tá pegando fogo aqui, ó Não, vinte e oito graus Vinte e oito Não Não, tá bom, né? Beleza, então, mano Ligou de novo, né? Então, vou fazer o seguinte Ó, por vir das dúvidas Eu vou tirar aqui Vou deixar só o power aqui, ó Ó, power SW Cadê? Power SW Vou deixar só o power, rapaziada Pra gente conseguir testar aqui melhor, tá? Deixa eu tirar aqui a memória E dar uma olhadinha nela também Tá bem sujinha Tem marca de água aqui também, ó Nossa, acho que é bastante água, viu? Nossa Caiu um copo inteiro, cara De água aqui, hein? Beleza, ó Colocar aqui de novo a memória também Vamos colocar a placa de vídeo novamente, tá? E aí a gente faz um teste Porque assim, pode ser que a placa de vídeo Tá gerando curto E aí para de demais A hora que a gente tirou Até voltar do curto Demorou um pouco, entendeu? Às vezes pode acontecer isso, né? Vamos ver, né? Não sei se... Vamos torcer que seja Pra não ser também Uma coisa tão grave, né? A gente tem que trocar a placa de vídeo aí, né? É Aparentemente ligou, né? Parece que é algum tipo de mau contato, né? Mesmo assim tem que ficar Essa placa mãe aqui Vai ter que ficar um pouco de observação, né? Ligou, ligou Vamos ver se vai dar imagem Não sei se vai dar imagem também, né? Tem essa, né? Aí, olha Bom Aparentemente, né? Então, acho que... Ah, não dá um... Ah, não dá pra dar Porque eu não liguei O teclado Aparentemente... Ah, engraçado Que o pessoal agora Nos comentários Tá fazendo tipo Como se fosse uma chamada, sabe? É Estou aqui na aula Presente, sabe? Como se fosse na aula Então, deixa aí seu Presente, professor Olha lá Ligou mesmo Filmou o nome, não? Não, graças a Deus Aí, olha Iniciou o sistema, tá? Tá aqui o sisteminha dele Vamos ver qual que é o processador, né? Que eu não vi também ainda Vamos ver qual que é o processador Ixi Ixi Travou? Tá meio estranho, né? Isso aqui, né, cara? Hum Aqui já tô vendo o negócio Aqui também, ó A USB aqui, ó Dá um zoom Tem que sair um pouco... Tem mais zoom Chorgui aqui, ó A USB, ó Tá desencapada Nossa, cara Deixa eu ver Que coisa que é isso Se encostar um no outro ali Gera curto E não liga também, viu? Caramba Será que tava ligado aqui A USB? Depois a gente vê no vídeo, né? Se tava ligado aqui A USB poderia ser isso também, né? Que gerou curto, tá? Mas isso daí é curto Aquelas Perninhas ali Não podem encostar uma na outra Que se não gera curto Eu não ligo o PC Olha lá Não tava no começo Não Hum É, então pode ser um sujo Então é o seguinte Vamos testar aqui, ó Olha, não tá nem funcionando Tá vendo, ó USB Vamos ver se congelou Não, beleza É Mas é um indício, né? Que a placa-mãe realmente Também não tá muito legal, não Viu? Quando tá desencapado assim É um perigo, né? Se gera curto Às vezes pode queimar Ou pode bugar mesmo Como aconteceu, né? Então tem que tomar cuidado Também com isso, né? Vai tirar o pendrive Tem que tirar com cuidado Com calma, né? É Mas acho que é isso, cara Se a gente tiver alguma outra novidade De novo De volta Que eu vou mostrar pra vocês Mas por enquanto, cara Mano Mexi ali no painel frontal Você misteriosamente Magicamente, né? Não mudou a informágica Voltou a funcionar perfeitamente Então é isso aí Valeu, um grande abraço Falou